Mano, se liga nessa resenha, tava o Bellingham e o Vinícius Júnior jogando o Fifia 24 O Bellingham ia fazer um golaço nele, mano Ia fazer um golaço no Vinícius Júnior Porém, a bateria do controle descarregou bem na hora, se liga Aí, ó E o Vinícius Júnior como? Cascando o bico Ia tomar um golaço e simplesmente a bateria do controle acaba Ah, aproveitando esse vídeo pra falar que nós estamos aqui com uma série do Modo Carreira Então assiste aí no canal, mano, tamo junto